E aí galera, estamos aí mais uma vez, agora dessa vez pós Evolution 2013, o maior torneio de jogos de luta do mundo chegou ao fim e da mesma maneira que eu pude conversar com o CNB Saka, CNB Chuchu e com o Penludo sobre as expectativas deles aí antes do torneio, eu tenho certeza que muita gente tá curiosa pra saber como eles foram, como é que foram as partidas, Então, dessa vez convidei eles aqui pra gente conversar mais tranquilo, um papo bem mais sossegado sobre como foi a experiência deles, então enquanto eu converso aqui esses barulhinhos do Skype é pra variar o Chuchu e o Saka falando um pro outro aqui que é ridículo, mas vamos começar de uma vez aí, boa noite, bem-vindo aí galera, muito obrigado mais uma vez, valeu aí Chuchu, beleza, boa noite E aí? Chuchu só na canjiquinha marota É... boa noite pro Saka que fez mó roleta lá na X Revolution agora pra poder gravar com a gente, boa noite aí Saka, valeu velho Pilão É isso aí E pro Ludo, cara, não sei se... não, vou dar boa noite também, ele, apesar de tudo ele merece, boa noite Ludo, obrigado cara mais uma vez aí pela participação, tudo certo? Obrigado pela consideração aí cara, boa noite pra você também É isso aí Bom, acho que cara, se a gente conversou da outra vez aí com vocês querendo realizar um sonho, agora eu acho que é tanto sonho realizado como também aquele gostinho de quero mais né, porque não é aquele sonho que acaba né, acho que a Evo deve ter deixado um impacto aí em vocês de querer voltar todos os anos Com certeza Então acho que assim... Os cara tinha até me... me dando spoiler ali, tentando me animar, falando que talvez o... o Aeperu lá nem ia pra Evo, que tava com os problemas financeiros, sei lá... Falei, pô, pô, fiquei até animado né, falei, bom, vou estudar só o Gaia agora que... Menos um boneco rando, um boneco rando aí na chave né meu, chego lá, tá o maluco já me esperando lá e eu atrasado ainda pra jogar, falei, puta fudeu, primeira partida do campeonato, campeonato, maior campeonato que tem no mundo aí, logo contra esse maluco noi aí, esse boneco todo torto aí meu, bom, vamos lá né, tenta fazer um jogo aí meu Só pra lembrar que você começou enfrentando o Aeperu né, não sei se a gente relembrou aqui né Isso, já cheguei começando o Aeperu de cara ali, falei, bom... Elfwerter Elfwerter lá na loucura, boneco ali, o cara joga certinho, mas boneco pra mim é loucura né, a gente não tem tanta experiência assim contra o boneco e tal, falei, bom, vamos jogar, não fiquei nervoso nem nada, joguei tranquilo O cara foi melhor que eu, fez os macetes do boneco direitinho e não teve boi meu, fui pra Loser, peguei os Black Rush da vida lá, fui matando, fui dando 2-0 ali, fui dando 2-0 até quando eu fui me dar conta de novo, os caras falaram, você e Aeperu de novo, falei, porra, tá de sacanagem né velho Aí eu falei, bom, vamos lá né, não deu outra, tomei outro cacete dele lá e fui pra casa logo mais cedo, falei, ah, foda-se, vou torcer pros caras aqui e vou aproveitar o evento que tá mito Nada não, primeiro ano, experiência aí, bem suave É muito tenso isso né cara, às vezes você perde pro cara na Winners e acaba tendo o azar de enfrentar o mesmo cara na Luzes É bem por aí mano, eu já encontro isso e falei, bom, vamos ver como é que tá os outros caras né meu, aí eu, segundo a pull que eu vi foi a do Ludo Do Ludo tinha um Samurai que joga de Rio pra caralho, não tinha que o Chris King lá que joga de Vega lá que saiu pela Winners, tinha o Eita lá Que também, eu falei, mano, essa pull do Ludo aqui tá pedreira, bicho, você tá maluco mano, se a do Chuchu dos outros caras também a gente tiver assim, ferrou meu Aí eu vejo a do Chuchu lá, o moleque mais forte lá é o DJ lá, o Barba saia pela Winners É, eu vejo o do Hardcore lá, o Hardcore com medo de um One lá, um One sem braça Não, mano, tem um One na minha chave lá, joga pra caralho, deu 2-0 no One, perdeu pra um Vega lá ruim, não sei como também Falei, mano, bom, aí eu parei e falei, mano, enquanto tem uns caras que se fode, outros conseguem pegar umas gols holandes, mano Vai? Então rezar pro ano que vem, que acho que ajuda pra caralho, se você sair pela Winners, dá mais tranquilidade e tudo mais pra continuar no campeonato O problema mesmo, acho que é as pull mesmo, viu, cara? Mas saindo da pull, na EVO lá, pela experiência, assim, eu acho que dá pra conseguir manter o jogo que você faz mais normalmente Aqui, menos pressão e tudo mais, mais tranquilo, né? Entendi, cara, e assim, eu vou estender a pergunta pro Ludo, mas agora que você comentou até do Hardcore e do Black Rush, pelo que a gente conversou antes, eles estão aí com você, né? Na X Evolution Até ia falar aqui, enquanto eu faço a pergunta pro Ludo, se você puder convidar eles, porque daí a gente pode também pegar como é que foi a experiência deles, né? Beleza? Tá, aí você pode estar tranquilo E você, Ludo, como é que foi lá o torneio, cara? Tipo, nessa parte mesmo, assim, a gente ainda pode falar sobre a experiência e tal, mas como é que foi, tipo, as partidas que você teve lá? Quem que você enfrentou? Quem que você ganhou? Quem que você perdeu? Ah, cara, eu cheguei... Cheguei tranquilão no evento e tal Aí, já sabia que o Eita tinha sido remanejado pra minha pool Aí, comecei a estudar um pouquinho o jogo dos caras lá e tal Aí, realmente, a minha pool tava bem pesada, tiro, porrada e bomba Aí, pô, tinha o Chris King, que, pô, eu pelo menos nunca vi nenhum Vega parecido com o dele Muito bom o cara mesmo Aliás, o Chris King foi a estrelinha do stream, né? Toda a partida do cara foi no stream, velho, nunca vi um cara jogar tanto no stream dele É verdade, inclusive foi ele que mandou o Eita pra Luz Aí, eu vou chegar lá Tinha o Samurai que também jogava muito bem o Ryu dele, muito sólido mesmo Jogava de Ryu lá, um americano, ele Tinha o Eita, né, que dispensa comentários, todo mundo já conhece, o cara ganhou o Jadalu Showdown Em cima de um monte de japonês aí, recentemente e tal E, mas eu fui meio que na intenção de jogar e jogando sem pensar muito na frente, entendeu? Ah, sem me preocupar muito com a próxima partida Fui jogando cada, uma coisa de cada vez Aí eu peguei primeiro, foi... Teve um Vega Não, a minha primeira partida foi contra o... Adam Dedes, eu acho o nome dele Joga de Gai Aí, o maluco até que jogava direitinho de Gai, mas não... Não... Pelo menos ele pareceu meio perdido na partida contra o Sagat Não conhecia muito bem a matchup Aí foi... Foi rapidinho Foi um 2x0 Depois, tipo, peguei um Vega Que eu até pensei que fosse o Chris King Que, por coincidência, tinham dois Vega na minha pool Aí, eu falei, pô, se o Chris King é esse cara aqui Não joga isso tudo que eu tô... Que nem que eu tô falando, não Aí depois chegou o Samurai Aí eu fui jogar contra o Samurai e tal Aí o maluco jogou certinho Botou... Botou o jogo Eu deixei... Ele pressionar demais Acabei... Aí tomei grebe infinito lá Cai no macete E aí o maluco foi e me ganhou Aí eu fui pra Luzes Chris King, no caso, né? Não Foi o Samurai Ah, verdade O Rio O Rio Aí foi Me jogou pra Luzes Foi 2x0 pra ele Aí eu consegui... Aí fui Pela Luzes Aí eu peguei... Ah, não, minto Perdão Antes do Samurai Veio o Henry Sen Que, se eu não me engano Já fez... Já fez até top 8 em Evo Jogou, atirou de Ashwong e tal É um Honda bem conhecido lá nos Estados Unidos Uhum Aí também pareceu perdido na matchup Aí foi 2x0 rápido Ela tava dando cabeçada na magia toda hora Aí... Foi rápido esse Henry Sen aí e tal Aí o Nego já começou a ficar escaldado comigo, tá ligado? Aí eu falei... Porra, que isso Vamos continuar aqui Aí veio o Samurai Já contei a história Que ele foi Me quebrou rápido Aí na terceira Aí depois Eu fui pra Luzer Aí na Luzer eu peguei Depois a minha primeira partida da Luzer Deixa eu lembrar aqui Você lembra, Chiu? Quem foi a primeira da Luzer? A primeira da Luzer? Não, mano Não lembro não Acho que aquele guy que você pegou Foi na Winner ainda, né? Tá, o guy foi na Winner Ah, então na Winner Ah, o segundo Da história Eu peguei mais 2 malucos random lá Aí depois Veio o Eita Que aí eu fiquei sabendo Que o Chris Tá do Eita no stream Aí eu falei Pô, tá de sacanagem, né, cara Já Meu único alívio De ter sido mandado pra Luzer Era não pegar o Eita Aí o Nego vai Ainda manda o Eita pra Luzer Pra me fuder mais ainda Falei Que isso, cara Mas Vamos lá Vamos ver o que que dá Aí veio o Eita Joguei Na boa Contra ele Falei Pô Vamos O que eu pensei E eu já tinha Eu já tinha O pensamento Antes de sair daqui do Brasil Que Se eu chegasse Na Evo Até treinei uns outros personagens Pra tentar fazer Matchup contra a Kuma Que realmente é muito difícil Pro Sagat Aí eu treinei o Seth Treinei o I1 E tal Aí eu Falei Vou jogar a primeira de Sagat Se não der gás Se eu perceber Que o cara Tá matando mesmo Com facilidade Aí eu troco de personagem Mas aí foi Joguei contra ele Ficou meio Que pau a pau Assim Ele me ganhou a primeira Por dois rounds a um Aí eu pensei Uns cinco minutos Ainda lá Aí depois de cinco minutos Pensando Eu falei Pô Vou Vou pra dentro De Sagat mesmo Aí já botei o Sagat Aí consegui lá Aos pouquinhos Me adaptando a partida E consegui Manter a calma E Punir bastante Lá Os erros dele lá Percebi que ele tava Meio afobado Também Tava atacando demais Acabou que eu consegui Ganhar Depois disso Veio O Samurai Que tinha pedido Pro Chris King Também no stream Pela final da winner Da pool Aí Veio o Samurai Eu falei Porra Até comentei com o Xuxu Na hora lá Eu falei Porra Eu já percebi Eu procurei analisar O que eu tinha errado Mais na minha partida anterior Aí eu percebi Que eu deixei muito espaço Pra ele andar Muito pra cima de mim Sem pular Eu tava me recolhendo Muito pro canto E deixando ele andar Muito pra me dar greve Aí eu falei Vou focar essa partida Agora mais nisso E foi o que eu fiz Eu tava conseguindo Manter ele afastado Consegui me controlar Bastante Fiquei A maior parte do jogo No canto Mas não consegui Dar espaço Pra jogadas dele E não acertou Muito dos foots dele E acabou que eu Consegui fazer Um 2x0 Aí saí pela Losers Da pool Aí depois disso Saiu da pool Isso Pela Losers Aí Até o Chris King Vem falar comigo lá E tal Que ela Conversou um pouquinho Mas aí não veio ao cabo Aí depois A gente só foi jogar Seis horas Aí minha primeira partida Foi contra Um Bison lá Não sei se era chileno Olha o cara voltou Dos Estados Unidos Já Todo Todo do International Veio um Bison Veio o Veio o Veio o Bison lá Chegou o Bison Brincadeira Não Agora você já Feriu meu ego Aí veio o Seu ego De Maluco Do Flipper É Aí veio o Bison Do maluco Acho que é Sug Quelly Uma coisa assim Aí Ganhei Na boa Isso na primeira Partida Das quartas De final Aí fui Ganhei Passei da primeira Parte Das quartas Aí na segunda Partida Peguei outro Bison De outro maluco Que acho que é O Rob Wicked São esses dois malucos Eu só não lembro a ordem São dois Bison lá Que jogavam muito parecidos Aí eu consegui dominar a partida No começo Botei dois a zero Em round No caso Fácil Tava um a zero Pra mim no placar Aí na segunda partida Tava um a zero No round Pra mim Eu tava com um life lead Absurdo Pra fechar o caixão Já Comecei a tomar Comecei a tomar Um cacete dele lá Deixei ele voltar E Pro jogo Deu a tremedeira Do ratex lá E acabou que O maluco me eliminou Aí foi isso aí Foi legal E voltei pra casa De couro quente Pode crer Pode crer Então aproveitando Essa descrição aí Que o Ludo fez Das partidas dele Acho que a maioria Não sei se todas as partidas De vocês Foram gravadas lá E inclusive Não sei exatamente Quem gravou Mas acho que foi A principal contribuição Do pessoal Da Get Ready Que tava com vocês Que era o Black Rush O Hardcore E o Edu E até aproveitar Que a gente tá com o Black Que tá lá com o saco Pra perguntar também Como é que foi A experiência de jogo dele Do torneio E se foi ele Que filmou essas partidas Porque vocês podem assistir As partidas aí Que na descrição do vídeo Vou colocar os links Pro canal da Da Get Ready Com todas essas partidas Como é que foi lá O campeonato pra você Black Então Pra mim o campeonato Foi legal Eu fui horroroso No campeonato Mas A experiência valeu Quem filmou as partidas Quem cuidou Da parte de cobertura Foi o Edu Eu e o Hardcore A gente ficou muito Entretido Na experiência do campeonato E não fizemos porra nenhuma Mas Mas foi legal Foi legal acompanhar Foi legal tá Lá torcendo Pelo Chu Pelo Ludo Pelo Saka Ver a Gozolândia Da pool do Hardcore Foi muito engraçado No geral Assim Faltam palavras Pra descrever O que foi o Evo Esse ano E o que é a experiência Do campeonato Do esporte Nossa Não tenho dúvida Mito E agora sim O Chu Chu Que tá lá Deve ter terminado Até a canjica dele É Saber Como é que foi Chu Você também Chegou a jogar no stream Lá né E Como é que foi pra você Quais partidas Que você Em que situação Do torneio Você perdeu Pra quem Como é que foi lá Ah véi Lá foi Bom É o que os caras falaram Lá foi muito da hora A experiência é única Quem puder E ano que vem vá Que é um dinheiro Completamente bem gasto E quanto ao campeonato Bom Eu saí da minha pool Eu saí da minha pool Pela winner Com o Saka Sei concordar Com o Saka Na minha pool Quer dizer E eu tava mais com medo Do cara Que eu achava Que jogava bem O tal de jazdeiro Só que Não era o que eu tava pensando Era um outro cara Com o mesmo nick Tá ligado Aí eu vi que ele era um horroroso Também Eu já fiquei bem mais confiante Fiquei só treinando uns combos Mesmo Pra pegar o tempo da tv Que tava Bem me atrapalhando Aí depois eu saí da pool Depois de ter Aquela que eu joguei na stream Foi semifinal Aí eu joguei a final da pool Fora do stream mesmo E depois eu saí da pool Aí eu fui jogar com Aí eu fui jogar lá Pra 6 horas também Porque aí ele tava Na mesma chave do ludo Inclusive Só que Minha primeira luta Eu já peguei o top A oferta japonês Lá Já entrei meio derrotado Na verdade Porque eu não consigo ganhar Nem de oferta Daqui do Brasil Quanto mais de lá Aí eu Da mais importado Bem dessa Aí eu fui tomei um couro Do maluco Aí fiquei analisando Os caras lá também Só tinha Um amigo top Lá na nossa pool Depois tinha Roman Bomb Pungkou Rick Ortiz Flo Todo mundo lá Nessa pool Brian Hart também Brian Hart também Aí a gente ficou lá Estimando mais E depois eu fui jogar Contra o Gridman de Viper Lá Acho que ele é patrocinado Pela Mad Cat Se não me engano Aí tomei outro couro Também Porque não tenho muita Experiência contra a Viper Apesar de jogar com ela Mas foi isso mano Não tive A experiência foi boa Mas infelizmente A falta de experiência Em algumas matchups Me atrapalharam bastante Queria aproveitar Assim Essa descrição Da experiência de vocês E esse comentário Pra já Emendar uma Uma discussão Sobre isso Assim O Eduardo Figueiredo Aqui no Twitter Mandou perguntar pra vocês O que vocês acham Que falta pro Brasil Chegar numa semi da Evo Se é conhecimento de matchup Ou experiência de torneio E acho que Antes da gente discutir Um pouco isso Eu acho o seguinte Cara Por exemplo Street Fighter 4 O Zangief era um personagem Muito top Por que ele não ganhava torneio? Porque ele sempre ia enfrentar Um sagate Em algum momento É pode ser E acho que A galera aqui no Brasil Igual vocês Estão jogando muito Só que Cara Vocês foram A maioria Até onde eu sei Você e tal Acabaram perdendo Pro Elfer Poderia ser Uma Rose Extremamente bem jogada Que não é todo mundo Que tem muita experiência Com o Gen Do Xi'an Com o One Outros personagens Que a gente não tem Assim Uma prática Tão grande Aqui no Brasil Assim O que vocês acham Que Eu não sei exatamente Vocês sabem me dizer Em qual posição de chave Vocês ficam Ao sair da pool É top 128 Top 64 Vocês sabem? Eu acho que é 128 O teu não tem ideia não Se eu não me engano Eu acho que é mais de 250 Ainda Pelas contas que eu fiz Pelo menos Pelo que eu vi da pool Não sei quantos participantes Exatamente em cada uma Mas eu acho que Depois que a gente sai da pool Ainda sobram uns 250 Pelo menos De jogadores Não tem ideia não Mas eu acho que é por aí Então ali entre 256 e 128 O que vocês acham Que pode ajudar E que pode ser feito Nesses próximos 11 meses A gente já passou Quase um mês Da Evo Para Se vocês tiverem A oportunidade Novamente Ano que vem O que vocês acham Que pode contribuir Porque Acho que a gente já pode ver Que execução Tática Estratégia Posicionamento Futsis Esse tipo de coisa A gente ainda Vocês ainda Tem que melhorar Mas já está Em um nível Assim Extremamente competitivo Só que o jogo Não é só isso Então o que vocês acham Que a gente precisa E que pode ser feito Para chegar ainda mais longe Quem quer Bem cara Eu acho que A dica que eu tenho Para quem quer participar De Evo Para quem quer participar De um evento Marjor desse porte É Justamente treinar O que a gente Tomou na cabeça Lá É conhecimento de matchup Cara Você não vai achando Que Ah Não vou treinar Contra tal boneco Cara Treina Até contra Dama Porque lá Você vai achar De tudo Porque tem de tudo Você De todos os bonecos Do cast Vão estar presentes No evento E para você Esbarrar com o dealer Não custa Eu acho que O principal É matchup Está afiado Para todos os bonecos Alguma coisa diferente Assim Que você acha Para acrescentar Isso aí Chuchu Não cara É o que eu estava falando Para os caras lá Eu concordo totalmente Com o Ludo Em questão de matchup É só ver Nossa experiência Contra os gringos Por exemplo Eu sei jogar contra a Kuma Você jogar contra a Ryuk Segui bem contra os coreanos O Breno sabe jogar contra a Kuma Ganhei do Tokido Você jogar contra a Kuma Ganhei do Infiltrate Por exemplo Cheguei lá Saber jogar contra a Sagat Quase ganhei do Reinhard Saber jogar contra a Ebook Ganhei do Kriji Que nível a gente tem Só falta conhecimento De matchup E você Saka O que você acha Sobre isso aí Eu concordo Com o que o Ludo e o Chuchu Falaram também Sobre matchup Essas coisas A gente viu Tanto que A gente estava ansioso Para aquele campeonato 3x3 Porque a gente sabia Que ali pelo menos A maioria dos bonecos A gente sabia enfrentar Então a gente ia chegar Bem tranquilo E a gente ia chegar Bem tranquilo E estava bem confiante Para pelo menos Dar um A gente não posso falar Ganhar Mas dar um nível Com os top do mundo Mas eu acho Que para uma Como a pergunta do cara Para uma semifinal De uma Evo Assim Meu Vou ser sincero Shian Tokido Esses caras Eles treinam Todo dia Oito Dez horas Por dia A gente Trabalha Estuda Se tem Três horinhas Para jogar Por dia É muito ainda Agora Eu perguntei Para o Tokido Como é que ele faz Para treinar Um dia Segunda-feira O cara treina Street com Daigo Mago Fudo Só com esses caras Escrutas Terça vai jogar Coffee Só com os Maluco Pedreiro Quarta é dia de Marvel Só não sei o que lá Aí quinta é street Então todo dia Da semana O cara está jogando Um jogo Para a gente Poder Ajudar a gente A ter um nível A gente tem que ter Um planejamento De treino Para poder Para chegar Preparado E tudo mais Além do conhecimento Da matchup Só isso que eu tenho Acrescentar Com certeza Planejamento Oportunidade Todo um contexto Com certeza Não respeitar Isso é verdade Aquele negócio De não colocar Totalmente Seu oponente No pedestal Independente De ele ser Um Daigo Às vezes ajuda Às vezes não Sempre ajuda Levar menos A sério Acho que ajuda Todo mundo É Aquele negócio Eu falei Respeitar de menos Pode ser tão prejudicial Quanto respeitar De mais E aproveitar Pode falar Ah não É que vocês falaram De respeitar Agora eu lembrei De uma hora Tava jogando Contra o Chris D Aí já tava Na nossa última luta Aí ele tava De Sakura Tava de Viper Aí eu também Perfect no primeiro round Assim Aí o Lugo pegou Me chamou E falou Chuchu Tá respeitando demais Aí eu falei Ah beleza Aí já comecei Na loucura Dando uns BK Ele tomou tudo Trofei e ganhei Tá ligado É mesmo que Essa parte Essa parte De respeito Ajuda muito Também Cara Pra você não Respeitar tanto Seu oponente Saber que ele é bom Mas saber que você tá Pelo menos No nível dele Ele já ajuda bastante É e acho que Essa história é legal Que mostra também Tipo a visão diferente De cada jogador Como que vocês tiveram Puderam se ajudar lá Legal É Aproveitar que a gente Tá nessa discussão Assim de algumas coisas A partir da pergunta Do Eduardo aí Cara eu queria fazer Também pegar uma outra Pergunta aqui Que foi do Keoma Que o Keoma perguntou Qual a principal diferença Que vocês puderam notar Na mentalidade dos caras Que vocês costumam Enfrentar aqui E na mentalidade dos caras Que vocês enfrentaram Por lá Quer começar aí Saca Então eu acho que aqui O pessoal já Uma grande maioria Dos brasileiros Já entra no campeonato Sem muito compromisso Vai lá pra Assistir o campeonato Rever os amigos Se divertir Prestigiar o evento E tudo mais Não é um negócio Tão sério Quanto o pessoal Dos outros países Também por exemplo Lá tem uns caras Que jogam a série Do Japão Tem um pessoal Que treina a série Dos Estados Unidos Do mundo inteiro Mas Ou seja Aí junta todo mundo ali Dá uma Eu senti uma grande diferença Assim Nisso tudo Na verdade Eu acho que A gente precisa também A gente pensa Por exemplo Eu vou num campeonato Aqui e penso Pô Vou jogar com os caras Tal Mas se eu ganhar Não vejo problema nenhum Eu vou torcer pelo Chuchu Vou ver os amigos Vou zoar Vou sair Depois do evento Prestigiar E tudo mais Lá não Lá os caras É focado Focado no jogo Os caras estão em Las Vegas E não quer sair para a rua Não Porque eu O Chuchu e o Ludo Passamos mal Ali nas coisas De Las Vegas Não é brincadeira Beleza Vamos aproveitar Vamos aproveitar A cidade aqui Que Prometo que está melhor Do que o evento Já os caras Já os caras não Os caras já Perdem Fica bravo Vai para o quarto Sei lá Não quer saber De aproveitar nada Não Então Eles são bem mais Focados Do que Do que a gente Aqui Entendi Seria uma questão De postura Mesmo É Bem por aí E vocês O que você acha O Chuchu O que você percebeu Diferença de mentalidade No jogo Dos caras Ah cara Eu concordo Prenamente com o Saka Lá eles são mais Focados Eles com o jogo E com o campeonato Vai muito além Do nosso A gente tem dia Que passa dia Sem jogar Vai no campeonato Pega personagem Diferente Faroca E não está nem aí Sai dando risada Os caras não Os caras são bem diferentes Não tem muito a acrescentar não É mais o que o Saka falou mesmo É foco no campeonato Foco no jogo Nudo É isso aí mesmo cara Não tem Muito o que falar não Foco no campeonato No trabalho E É isso aí É uma coisa que eu Percebi lá também É que os caras também Não Não são muito de abalar Eles não Não abalam muito não Os caras Podem tomar Duas Três noeadas Na partida Que os caras conseguem Pelo menos a maioria Dos oponentes Que eu enfrentei Os caras conseguem Se manter Na disciplina Jogando A partida Mas não mais Cara Eu não Senti diferença Dos tops de lá Dos tops daqui Assim Não tem nenhum abismo Separando A galera não Entendi Entendi cara E assim O papo está muito interessante Mas como até a gente tem Uma limitação de horário Do saca Vamos começar já A caminhar O Chen Pediu para eu perguntar Para vocês Como é que foi O campeonato em si Essa acho que vocês Poderiam responder A gente vai acabar Meio que se interrompendo Mas o que vocês acharam De organização O que tem de diferente Como é que funciona Como é que era o free play Para se locomover lá O que vocês podem falar Assim da Da experiência Evo de vocês Quem que gostaria De começar Ah Bom Free play Na verdade Eu não vi muitos caras Jogando lá não Não sei se ia atrapalhar O horário das fulgas Pelo menos na sexta No sábado A gente já tinha mais gente Mas A organização do campeonato É impecável Pelo menos as que eu vi Tudo começou no horário Tem Muita Tem mais 50 tv Para rolar as fulgas Tem Tela de stream principal E no fundo do No fundo do salão Tem mais outra Assim para assistir E tem o narrador Lá que chama Chama a galera Vai agitando assim Vai perguntando Quem está torcendo Para quem E eu acho que isso é importante Para ajudar na hype Né mano É lá A organização é da hora Eu curti para caralho Dizendo lá É no stream Eu cheguei a ver esse narrador Ele mais chama E empolga pelas partidas Mas ele não narra em si Né É sim Eu queria dizer O cara que vai lá Causar O narrador É Ele faz a convocação lá É isso aí filho Lá Eles obedeceram Os horários tranquilos Lá Sem Sem nenhum Atraso E se tu não tiver lá Na hora da sua partida O nego não vai ficar Te esperando não O campeonato todinho Teve um andamento O que o Chuchu falou E você Sá Então Só acrescentando aí O que o pessoal falou Na pergunta do Chen Sobre andar no evento Por mais que seja lotado E tudo mais Você consegue andar tranquilamente Lá É bem É bem suave Você consegue assistir As pulls Dos outros Dos outros top players Lá Vai Anda Você sai de uma pull Você fala Pô Vou ver Eu enfio o trecho Aqui Aí você dá Mais dez Posso Deixa eu ver o Xi'an Aqui jogando Deixa eu ver o Tokino É bem tranquilo Além da organização Foi impecável Que legal O que vocês lembram Que vocês podem compartilhar Que foi a história Que mais impressionou Ou que vocês acharam Mais da hora Da Ivo Consegue lembrar De alguma história Lembro Opa Eu lembro Que tava eu e o Chuchu A gente tava indo No banheiro Lá Aí O cara já começa Aí tá saindo O Dogura Do banheiro Aí tipo Sai o Dogura Do banheiro A gente fala Mano Até comentei Com o Chuchu Mano Cumprimentar O Dogura Só no estilo Japonês Abaixando a cabeça Tá ligado Porque o maluco Sai do banheiro E não lava a mão não Horroroso Horroroso Tem umas histórias Bem engraçadas Não dá pra lembrar Do momento Não dá pra lembrar Agora de cabeça Todas que passaram Mas são várias Imagina E vocês aí Chuchu e Ludo Às vezes Alguma história Alguma coisa assim Do evento Alguma partida Que marcaram vocês Lá no final de semana Da Ivo Ah Eu gostei De ver o Josh Wong No Marvel E o Hype Ele no Street Fora isso Teve uma hora Lá Tipo Eu fiquei até rouco De tanto gritar pra eles A Hype lá Impressionante E fora isso Teve uma hora Que quando eu fui jogar No stream Eu sentei Tava o Daimin No sample Do X-World Lá Tudo junto Aí eu sentei Assim no stream Aí o Daimin Olhou pra mim Parecia que me conhecia Assim Ele pegou Olhou Atrás da minha camiseta E leu meu nick E veio me cumprimentar Tá ligado Aí acho que ele falou Que me conhecia Não entendi muito O que ele falou Só que daí Parece que a gente Tá ficando meio que conhecido Só um pouco Lá fora Ah que legal É Os caras O Daimin Não falou Que me conhecia Conhecia o Xuxua Falou que acompanha Os stream brasileiros E tal Falou que a galera Pelo menos Do grupo deles lá Acompanha Direto Os nossos campeonatos Aqui Saiba Estou ligado Nas figurinhas Marcadas Dos nossos campeonatos Aqui e tal Foram muito receptivos Com a gente lá Chamaram a gente Pra salt suite Dele lá E fora isso De momento Fora essa hype Da luta do Justin Wong Eu que nem gosto De Marvel Porra Estava lá Vendo E porra Foi Ao vivo É outra parada A hype Do momento E teve a do Infiltration Contra Tokido Akuma Contra Akuma Que foi muito engraçado Da fireball Os caras Estavam O jogo de Miho Do Akuma Era fireball É fireball É fireball E teve uma hora Que todo mundo Do público Estava entediado Estava querendo sacanear Na partida lá Aí começaram a fazer Uma fireball Do Akuma Era Aí todo mundo Dá pra ter Aí ficou Aquela multidão Muito engraçado Daquilo Você via Que os caras Chegaram a destabilizá-lo Jogando no stream Lá É É É É É Tem um outro ponto lá Eu não sei como é que foi lá atrás Eu tava na cara do stream Quase ali Nas finais Então Toda partida do top 8 Que rolava lá O pessoal vinha com As money match Apostava Em quem você queria 10, 20 dólares Em quem cada um Queria apostar Então era dinheiro Rolando a solta A gente sentava Just Wong Corrigir lá Quem aposta Do Just Wong Quanto Quem Mano Então é um bagulho Que foi engraçado Lá e foi legal Também De falar junto Com a galera Esse lance da aposta Qualquer um pode participar Você tá lá O cara começa a organizar a aposta O cara que tá organizando a aposta Tira um dinheiro em cima Independente do resultado E a galera que acertou Quem ganhou Tira mais ainda Não, não É você e o cara do lado Tipo Eu aposto no Chris G E você no Just Wong 10 dólares Beleza Quando acabar a partida Quem ganhar Entrega o dinheiro pro outro Então é Os caras negociavam Não tinha um cara lá Que organizava essa aposta Era todo mundo apostando Com todo mundo Mas não tem uns caras Que faziam umas apostas maiores Assim De grupo e tal Não Eu não vi lá Era só individualmente Lá Coisa de 20 dólares 10 dólares Então era mais assim Toda partida Do top 8 10 dólares Do mínimo Que tinha várias gente Apostando ali E vocês apostaram? Alguém apostou? Ah, eu apostei um pouquinho Mas ganhava perdia Acho que eu saí lucrando 20 dólares no máximo Eu não apostei não Mas teve uma hora Que eu achei 7 dólares no chão Nessa brincadeira aí Tá melhor que todo mundo Então não investiu nada O 100 do cassino, né? É, cagado É O do cassino Que eu ganhei 100 doleta lá De brincadeira Ah, legal Bom, galera Eu acho que assim Tem muito mais coisa pra falar Só que Acho que O pessoal também Às vezes Essa restrição nossa De tempo Saca também Eu acho que A galera tava bem curiosa Pra saber em relação As partidas de vocês O vídeo aí Tá coberto com Algumas lutas Que eu separei Do pessoal aí Que O Black e o Hardcore Da X Revolution Filmaram lá E publicaram no YouTube Todas as outras lutas Vocês encontram Na descrição Que vai estar o link aí Que todas as lutas Acredito que quase todas Ou todas as lutas De vocês foram filmadas lá, né? Eu acho que foram todas Quase todas, né? É, tem bastante A maioria das lutas Foram filmadas Então vocês podem assistir Não só o privilégio do Chuchu Todo chique Que apareceu no stream lá A galera que não apareceu também Tem essas partidas No YouTube pra assistir É, eu queria agradecer Pra caramba aí Vocês, cara Sei que Até demorou um pouquinho Pra gente conseguir Montar todo mundo A gente sempre tem problema Mas acho que Tanto eu Quanto a galera Que não podia Que é sempre Matar essa curiosidade Quero saber se vocês Queriam falar aí Alguma coisa pra finalizar E também Como é que tá O planejamento de vocês Aí pros próximos anos Quanto da Evo Tanto da Evo Quanto dos outros torneios aqui Quem quer começar? Bom, é Começo Bom, recado pra galera é Se puderem ir na Evo Vá, que vale a pena E eu não tô me programando Muito pra ir pra Evo não Acho que eu vou Esperar eu me formar E a partir do ano que vem Eu começo a me programar Já assim que sair a DARF E bom Pra esse campeonato do ano Eu acho que vou em todos ainda Vou jogar os daqui de São Paulo Já comprei a passagem Vai pro preta E é isso aí Vejo vocês lá Massa Ludo? É, cara Faço 10 palavras de Chuchu Duas minhas Nessa questão aí Da Evo Que independente De achar que tá no nível Ou não O evento em si Vale muito a pena Cada centavo gasto Vale a pena E os torneios do Brasil É isso aí também Então vamos continuar na ativa Treinando O próximo evento grande Eu acho que vai ser o treta Também A gente se vê lá Presença confirmada Massa E você, saca? Eu agora com Também mais fácil Eu ainda nem terminei De pagar Essa passagem minha Mas eu Assim que terminando Com certeza Eu vou voltar o ano que vem Além do evento Você tá em Las Vegas É bom demais Tá por lá A zoeira E tudo mais Com o pessoal Você vê Você vê de perto Aquela hype do evento Também Então É um recado Que eu dou pra quem Puder juntar uma graninha E puder Aí meu Vai Vai pra prestigiar Porque meu Vai que nem o Ludo O chuchu comentar Vale a pena Cada centavo E agora Com o visto Fica mais fácil De planejar Treino E me programar Vamos Agora Desde que eu voltei Da Eva Eu já tô treinando Ano que vem É nóis Legal demais Acho que essa Corrida pelo visto De todo mundo Foi uma Uma evolução Nossa É legal demais Bom galera Acho que por hoje É isso Muito obrigado Com certeza Espero que mais Histórias Da Evo Se a galera Possa conhecer Todo mundo aí Quem quiser Tiver dúvidas Pros caras Se quiser colocar Na parte dos comentários Aí do vídeo Eu tento falar com eles Na medida do possível Pra tirar alguma dúvida De partida De como é que foi E mais uma vez Muito obrigado Tanto por quem assistiu A entrevista Quanto pela participação Aí Nos nossos Ridículos Ou é Quer dizer Ilustres convidados E valeu Espero que Esse aprendizado Leve o Brasil Cada vez mais Nas finais Da Evo Quem sabe Por que não Pergunta lá Do Eduardo Da Semes Por que não Mas galera Muito obrigado Não tenho dúvida Que a realização Do sonho de vocês Só de poder tirar Essas dúvidas De algumas pessoas Também é a realização De um sonho De alguns outros Por tabela Parabéns aí Pelo desempenho De vocês Do torneio Pela viagem Por tudo E mais uma vez Obrigadão Valeu 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 Tchau 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 Tchau